Algumas curiosidades sobre A Paixão de Cristo, filme de Mel Gibson que talvez você não sabia. Mel Gibson avisou Jim que o personagem seria muito difícil, e que se ele aceitasse, poderia ser marginalizado em Hollywood. Caviezel pediu um dia para pensar sobre isso e sua resposta foi, acho que temos que fazer isso, mesmo que seja difícil. E outra coisa, minhas iniciais são JC, e tenho 33 anos, eu não tinha percebido até agora. Mel respondeu com um sincero, você está me assustando. Durante as filmagens, Jim Caviezel, interpretando Jesus, perdeu 20 quilos, foi atingido por um raio, acidentalmente chicoteado duas vezes, deixando uma cicatriz de 14 polegadas, deslocou o ombro e sofreu de pneumonia e hipotermia por estar pendurado. Quase nua em uma cruz por várias horas do lado de fora. Seu corpo estava tão estressado e exausto de desempenhar o papel que ela teve que se submeter a duas cirurgias de coração aberto após a produção. A cena da crucificação por si só levou cinco semanas dos dois meses de filmagem. Eu não quero que as pessoas me vejam. Eu só quero que eles vejam Jesus. Jesus, através disso ocorrerão conversões. Quase como um anúncio, muitas coisas estranhas aconteceram. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, ao representar esse papel sentiu que não era Caviezel quem olhava para ele, mas o próprio Jesus Cristo. Seus olhos não tinham ódio ou ressentimento por mim, apenas misericórdia e amor. Luca Lionello, o artista que interpretou Judas, era ateu declarado antes do início das filmagens. Ao terminar, ele se converteu, confessou e batizou seus filhos. Um dos chefes técnicos que era muçulmano também se converteu ao cristianismo. Alguns produtores alegaram ter visto gente vestida de branco dando conselhos, que ao final das gravações não voltaram a aparecer. A Paixão de Cristo é o filme com classificação R de maior bilheteria da América de todos os tempos, com 370,8 milhões de dólares. Em todo o mundo, arrecadou 611 milhões de dólares. Mais importante, atingiu muitas almas em todo o mundo. Mel Gibson pagou 30 milhões de dólares de seu próprio bolso pela produção porque nenhum estúdio assumiria o projeto. E a espera acabou. Mel Gibson está de volta com a continuação de sua obra-prima, A Paixão de Cristo. The Resurrection mostra a vida de Cristo após sua crucificação e sua ascensão ao céu. Com cenas emocionantes e atuações incríveis, The Resurrection é um filme que tocará sua alma e lhe dará uma nova perspectiva sobre a história de Cristo. Não perca esta jornada épica quando The Resurrection chegará aos cinemas perto de você. Oto uma linha de legbertadores de Cristo. Oaxacação correta. Oto uma lhe das realas de Cristo. Os portais de Cristo. Oto uma situação spacing sobre a história de Cristo. Amém. wear o arremate no arremate no arremate no arremate. Transcrição e Legendas Pedro Negri